Agora, tu tens uma participação com o Eloy Iglesias no Pecado de Adão, não tens? Não, veja bem. Posso contar a história? Pode. É porque estava no currículo. Foi o seguinte, eu estava escutando no rádio e eu escutei aquela música e tal, fiquei assim, né, aquilo, eu digo, aí eu fui lá na Rádio Clube, né, lá na Presidente Vargas, cheguei lá e falei com o Laredo Neto. Alô, Laredo, aquele abraço, irmão. Aí eu disse, Laredo, está tocando uma música aí, rapaz, e tal, que fala em Mosqueira e tal. Eu disse, rapaz, é um rapaz que apareceu aqui, ele veio até com a roupa da limpeza, de gari, ele falou assim mesmo, né? Ele era todo, né? Aí eu digo, pois é, eu quero o contato dele, meu amigo, para, né? Consegui o contato, aí eu entrei em contato com o Eloy. Eu tinha um escritório lá na Mano é Barata, né, para dar a Presidente Vargas, aí acertamos lá e aí fui gravar. Eu disse, Eloy, eu quero gravar, agora só que a música já está no ouvido do povo, eu quero fazer igual, idêntico. E como é que a gente vai fazer? Aí eu peguei, levei a fita, né? Aí peguei, na época, foi o primeiro trabalho que o Mano fez comigo, né? Que eu já trabalhava com o irmão dele, com o Barata, mas não trabalhava com o Mano. Foi a primeira vez que ele veio trabalhar comigo. Aí eu levei o Mano, o Barata, o baterista, só me engano, o Tarica, baterista, né? E o baixista, o Neca. E, na verdade, o Neca trabalhou em todas as minhas produções, quase, o baixista. E aí nós gravamos lá. Então, o meu ouvido já estava ali, né? É que eu queria, até as notas musicais, né? Que o Supo é do Marinaldo, o sax. E eu dizia lá, eu quero ir em cima, em cima. Então, eu te gravava, voltava. Nós gravamos lá no gravodisco, ali na frente da Igreja de Nazaré. Entendês? Nós gravamos lá. Gravei, tal, fiquei, pá, eu digo, eu tenho que fazer igual, né? Fizemos igual e melhor. Bem melhor a qualidade. Até o som, melhor a qualidade. Só que, quando chegou o disco, o pessoal só queria rodar a que estava na Rádio Clube, lá, olha. Tu já pensaste? Para mim, conseguir tirar, né? Aquilo que ficou, né? Eu consegui, eu fui lá, porque eu falava com o Edgar Augusto, na época lá, o Laredo e tal, o pessoal. E aí eu consegui tirar, porque eles só estavam querendo tocar aquela que o... Ela tinha levado aquela fita lá, sabe? Sim. Entendeu? Mas, olha, rapaz, o sucesso foi tão grande, meu amigo, que virou, na época, precisa nem eu falar, né? Vocês sabem disso. Mas, assim, a música que a gente ouve hoje, no caso do Pecado de Adão, a versão é a que você produziu? Hoje. É mais conhecida hoje. É, é, que foi a que nós produzimos. Que tem metade, tem metade. Que é a versão que foi para o álbum dele, né? É, porque nós melhoramos a qualidade, né? Entendeste? Entendendo? Porque é tão negócio. Às vezes, é a primeira, você... Aquelas gravações antigas, se você for querer gravar, é complicado, meio complicado. Você pode até gravar a melhor qualidade, mas não vai ser igual. Mas eu queria, no pé da letra, tanto é que eu demorei muito para poder ficar igual, né? Ou melhor. E diz, olha, igual ou melhor. E conseguimos. O Eloy participou aqui do Papo Nostalgia, e ele falou que os proenças tiveram uma participação muito importante nessa música, né? A gente foi o primeiro a divulgar a música dele, é verdade. Foi o primeiro, é. Tanto é que foi na Rádio Clube que eu fui lá, né? Pegar o contato do Eloy. E também tu pode dizer que eles também tiveram o dedo de mudar a música, porque a primeira versão não é o que a gente ouve hoje, né? Não, não. Essa música mais com as pegadas de metal, os backbocas. Porque ali, ali é só o Marinaldo, que foi o saxofone, eu mesmo. Não mudou. Então a gente melhorou a qualidade de som, a gente mixou em São Paulo. Então, você vê que, inclusive, eu até pedi lá para a direção da Rádio Lá e eles deram o fim da fita. Mas não tem jeito de tocar. Deixa quieto, né? A não ser que o Eloy tenha, né? A não ser que o Eloy tenha. O guardou, o amor. Eloy, pô. É capaz, é capaz. Toca no YouTube. Mas é raridade, sabia? Que isso acontece. Os Beatles gravavam, né? Ficava aquela sobra lá. Versão não autorizada. Versão demo. Olha, aconteceu isso comigo. Eu fui gravar o João Viola e nós fomos gravar uma música. Deixa eu ver se eu lembro a música aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Espera aí. Deixa eu ver se eu me lembro a música. Ah, é uma música que... Deixa eu ver. Não lembro o nome da música, mas a melodia é mais ou menos isso, né? E aí nós colocamos a letra. Eu e o João Viola. Aí nós pedimos autorização. A música era inglesa. A editora inglesa, né? Eles não liberaram, olha. Estou te falando. Por sorte que eu gravei uma faixa a mais, né? Já prevendo isso. Eles não liberaram. Quando nós fomos gravar o Sayonara, aconteceu a mesma coisa com o Sayonara. Porque o Luciano canta inglês. Sayonara fazia muito cover, né? É porque o Luciano... Inversões, né? Inversões, inversões. É porque é o seguinte, o Luciano, ele fala inglês frequentemente, ele é professor de inglês e tal. E nós gravamos no pé da letra, porque tínhamos que gravar também inglês, senão ele era liberado. Entendiste? Entendi. Teve esse problema com o Sayonara. Não dava para fazer versão em português, né? Tinha que ser a versão em inglês, né? Não, porque a versão... Nem sempre eles liberam a versão. Nem sempre. Tá? Entendi. Inclusive, se quiser falar alguma coisa de editora, edição de música, eu mexo com isso há 40 e poucos anos. A gente pode depois tocar no assunto aí, mas lá na frente. Com certeza. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto